Há muito tempo eu venho esperando isso, eu fiz de tudo para que isso pudesse acontecer e finalmente está acontecendo. Eu amo essa chuva, acho muito gostoso o toque das gotas em meu corpo. Já fazia muito tempo que eu queria estar experimentando essa chuva, mas graças a Deus esse dia chegou e tudo que eu tive que fazer Foi a pena sequestrar alguns corpos humanos, arranquei a carne de seus ossos com eles ainda vivos, o sangue fica mais fresco e quente por espremer cada gota. Depois foi fácil, só precisei de um balde, coloquei o sangue no encanamento do meu chuveiro e voilá, a chuva mais gostosa do mundo.